Com vista a garantir a proteção dos direitos da criança em Moçambique, a Save the Children, em parceria com as organizações governamentais, vai aumentar as campanhas de sensibilização sobre os direitos das crianças nas comunidades, avançou Chance Briggs, diretor-geral da Save the Children Moçambique, na conferência de imprensa do Media Lab. Precisamos sempre sensibilizar as comunidades sobre os direitos das crianças, e não só os adultos, mas também as próprias crianças. Está também no currículo do país, na escola, então as crianças estão a aprender os seus direitos também na escola. Saber o direito já é o primeiro passo para poder ter acesso aos direitos. Chance Briggs acrescentou que Moçambique não tem reunido notas positivas em termos da provisão das melhores condições para a proteção dos direitos da criança, mas acredita que o país irá melhorar. Não o pior, mas o décimo segundo pior. É verdade que talvez alguns membros do governo, mesmo em própria sociedade civil, tenham vergonha. Eu não diria que isso é o nosso objetivo, mas às vezes vergonha também dá para uma impulsão para fazer melhor. Para Agnaldo Oficiano, jornalista estagiário do Media Lab, as campanhas de sensibilização são relevantes, mas é também importante que a mídia faça seu papel na divulgação das leis dos direitos da criança com o objetivo de informar as comunidades. Eu acho que a mídia poderia influenciar tentando mostrar às pessoas sobre a existência de determinadas leis que servem para proteger as crianças vulneráveis no nosso país. Relatório publicado em 2017 analisa a situação da criança em 172 países. Noruega e Eslovânia lideram o ranking e o Níger, considerado pior país em termos de provisão de melhores condições para a proteção da criança.